Música Olá pessoal, esse é o segundo projeto da série Rádios de Galena Nesse segundo projeto eu vou fazer uma melhoria na sintonia Vou utilizar um capacitor variável para fazer sintonia E utilizar uma bobina com derivação Vou começar com uma base de madeira 20 por 15 centímetros Uma peça de plástico para fazer a frente em forma de L Vou utilizar um tubo de 40 milímetros de diâmetro 15 metros de fio 0,4 milímetros Um pedaço de fio para fazer ligação Um conector para a antena e um conector para o fio terra Um conector para o fone de ouvidos ou a saída de som E o diodo de germânio Um pedaço de fio lá Para fazer a derivação da bobina, eu enrolo 40 voltas de fio, depois puxo a parte dele, faço uma argola aqui e enrolo desse jeito, aí continuo enrolando a bobina até o final, o restante das espiras, ela vai ficar com essa derivação aqui no meio da bobina. E aí E aí E aí E aí E aí Vou cortar os pedaços de fios e dobrar o fio para ficar mais legal as ligações. E aí 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 Colocar o capacitor vaiado no lugar. Conector do fone de ouvidos. 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 A saída do fone. Conector do fone de ouvidos. 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 Uma agrícola sustentável de todos os tempos. O som de, além do agro mais, multiplicar essa ação, porque ela é tão importante ao produtor, quanto a vontade por Deus. Sobre as suas cabeças, os seus lombos, que eles sintam para o Senhor sendo santo. É a fase do aniversário dos cancerianos e cancerianas. E o período de cuidados especiais para quem? Para os leoninos. Uma fase neutra, o sol está na doze, mas as planetas começam a se posicionar em leão, suavizando esse período. Para saber mais de você, fica com a gente. Você dá uma olhadinha ali no Facebook, participe. Bem, meus amigos, não esqueçam, tem promoção, o Frank já vai falar. Com os nossos braços, com as nossas lágrimas, vemos o mundo. O que está acontecendo? O que corresponde a cerca de 6% a mais. Os senadores de ocursão rebateram. Onda média 580 metros. Frequência de 580 quilômetros. Onda tropical 600 metros. Frequência de 4.905 quilômetros. 23 horas. 10 segundos. 10 segundos.